MÚSICA 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 Terço diário, sexta-feira, 17 de abril. Se o descrente decidir deixá-la, é a deixa. 1 Coríntios 7,15 Nessa situação mencionada pelo apóstolo Paulo, os dois ainda continuam casados, embora vivam separados. A separação pode resultar em dificuldades. O apóstolo Paulo deu uma razão para o casal ficar junto. Ele disse, pois o marido descrente está santificado em relação à esposa, e a esposa descrente está santificada em relação ao irmão. Do contrário, os seus filhos seriam impuros, mas agora são de santos. 1 Coríntios 7,14 Muitos cristãos escolheram continuar casados, mesmo enfrentando sérios problemas. Todos dizem que esse sacrifício valeu a pena. Principalmente, depois que o marido ou a esposa se tornou adorador de Jeová. 1 Coríntios 7,16 E 1 Pedro 3,1 e 2 Hoje, a organização de Jeová está cheia de casamentos felizes. Olhe em sua própria congregação. É bem provável que você encontre casais felizes. Isso acontece porque os maridos amam suas esposas, e as esposas respeitam seus maridos. Assim, esses casais mostram e respeitam o casamento como Jeová respeita. Hebreus 13,4 1 Coríntios 7,16